Salve Menosada, tranquilão, sua Vim Fih Mano, tamo de jetão com difusosada aqui, meno Tava chovendo muito aqui esses dias aqui na minha cidade Já tem uns dias que eu tô tentando mostrar pra vocês como é que ficou Mas tava complicado com chuva, né? Galera, vai tomando aí, ó Na baixinha aqui Pra você ver Mil e cem giro O barulho ficou muito grave, tá ligado? Ficou bem siníssimo, mano Tô esperando o carro dar uma esquentadinha Que eu acabei de ligar ele ali Se liga Pra gente dar uma aceleradinha aqui Mas vou dar uma puxadinha de levinha aqui Só pra vocês terem uma noçãozinha Rápida aqui Mano, vibra tudo aqui dentro, véi Ó, reduzida O barulho ficou bem grave, mano Pô, vibra tudo aqui, ó Ficou Cabuloso Vou dar uma acelerada ali Pra mostrar pra vocês a troca de marcha Vou passar pro manual Que é a troca de marcha Que é o doido, né? Do câmbio do ESG Pesado Vocês estão ligados? Vamos lá Sanderinho Mano, a troca de marcha é muito louca, mano Ó Não sei se tá dando pra vocês ouvirem aí Mas o bagulho é doido, viu, fi? Você tá doido, fi? E a gasolina tá como? Segura Vai da frente, palio O trânsito aqui é bem agarrado, mano Olha como é que é grave o som Galera, acabou de passar um passatom acelerando aqui, mano 2.0 turbo também Eu fui pegar o celular pra filmar e acabou que eu perdi ele aqui Não sei mais onde que tá, não Acelerou, fi Deve ser o mesmo motor, não entendo muito Olha ele lá na frente Vou tentar pegar O trânsito tá muito pesado, mano E galera, acompanha até o final do vídeo aí Eu vou acelerar aqui agora Tentar dar uma acelerada, né Dentro do bairro aqui Porque ali na BR tava bem agarrado Mas acompanha aqui daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês O botãozinho aqui Que a gente aperta pro carro ficar silencioso de novo Aqui dentro do bairro também dá pra escutar mais o câmbio, né Só que o foda é o pessoal na frente Deixa eu deixar eles esticar um pouquinho Pra dar uma esticadinha Ó, mano, o único ruim também que eu acho É que o barulho da turbina É, fica mais baixo ainda, mano Que eu acho o barulho O espirrozinho que a turbina dá É, com Com a válvula original, né Eu acho bem baixinho E aqui fica mais baixo ainda, né, mano Porque o barulho do motor Domina tudo, mano O barulho do motor desse carro aqui ficou bem grave Nossa, que doideira, velho Tá na dor Mano, que barulho sensacional Tô gravando eu mesmo aqui, mano Porque eu tentei gravar esse final de semana Mas tava chovendo muito E eu não consegui gravar no final de semana E agora eu tô sem ninguém pra gravar aqui pra mim A gente tá sem a GoPro Mas a gente vai gravando do jeito que dá, né Vou dar mais duas aceleradas ali, mano Nossa, eu empolgo, velho O carro vai entrar na reserva E eu tô aqui acelerando Nossa senhora, você tá doido O que que vocês gostaram, mano? Deixa aí no comentário pra mim Se vocês acharam que ficou doido Se é melhor ele original mesmo Se eu deveria, ao invés de ter colocado isso Colocar um Uma válvula de alívio Deixa aí, deixa aí Vamos acelerar Vamos dar uma acelerada aqui Filmar e dirigir com uma mão só Até cabuloso, né Baixar o celular Que ali fica sempre a viatura Tamo querendo tomar uma multinha Toma Acho que deu pra vocês terem uma noçãozinha Mais ou menos Depois eu vou tentar fazer um vídeo também Do lado de fora, mano Que aí dá pra ouvir mais o barulho ainda, né Ó, que doideira, velho Deixa eu ver se me vai achar uma vaga aqui também Nesse barraco, né Rapaziada, andando no câmbio automático normal O carro não dá tiro, não, sabe? Não dá tiro Não dá pipoco, né Troca de marcha fácil, não, mano Só se você deixar um giro entre 3 e 4 mil giros Se liga no tobogã Esse aqui é o famoso tobogã Tá vendo? Ele passa de marcha muito rápido E aí na troca ele não... Ele não dá o pipoco Por isso que quando... Eita Passa debaixo da caixa ali Por isso que quando você quer que dá o pipoco Você tem que jogar no manual E aí você troca de marcha certinho Entre 3 e 4 mil giros ali mais ou menos Porque ele dá o pipoco já, tá ligado? Eu vou mostrar certinho onde o menino colocou o botão Mas olha aqui pra vocês verem Apertou o botão, acabou Original, mano Vou mostrar pra você subindo aqui Acelerando a diferença, ó Tá fechado Agora eu vou abrir, ó Pensa A diferença que dá, mano Sem base, né, véi? Mano, que barulho gostoso, viu? Só que tem um porém, mano Igual Na BMW Eu fechava os vidros Esqueci que tinha barulho, véi Aqui você fecha os vidros Não esquece, não Continua do mesmo jeito Do mesmo jeito, assim, né? É... O barulho ainda continua alto Se você acha que se numa viagem Incomodaria bastante Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui O botão O menino colocou aqui pra mim, ó Pra não ter que furar o painel Nem nada pra prender Ele colocou aqui debaixo do volante, ó Apertou pro lado esquerdo aqui Abre o difusor E apertou pro lado direito Abre o difusor Deixa eu ver se dá pra ver daqui Acabei de jogar água no carro aqui Que eu tava com... Ficou na rua ali Aqui, olha, rapaziada O difusor tá ali, ó Não dá pra ver muito bem Mas... Tá ali, ó Instaladinho Se liga aí no barulho Fechando o difusor Rapaziada, então é isso Espero que vocês tenham gostado aí Do escapezão novo do Jetta Deixem em comentário o que vocês acharam Que se o barulho ficou da hora Vocês preferem o original O que que pega E depois eu vou gravar um vídeo, mano Vou ver se eu consigo a ajuda de alguém Pra gravar um vídeo do lado de fora Pra você escutar o pipoco Daquele jeito, mano É muito top Demorou? Inscreve no canal Dá o likezão aí Tamo junto Tchau, tchau